Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com minha irmãzinha, olha que fofa, ela já come sozinha E também eu tenho uma tiara de princesa e eu também tenho um óculos E ela é muito fofinha também, e também ela já come sozinha, que eu ensinei ela a comer sozinha Fala pra Maria Clara, fala um oi Fala oi Maria, 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 sério Fala oi Maria, olha a Maria, olha aqui a Maria no celular Fala oi Fala oi aqui Dá beijo assim Joga beijo pro pessoal Joga beijo Dá uma piscadinha então Joga beijo Maria Dá risada Usa a tiara então, usa a tiara de princesa Usa a tiara de princesa E o óculos E a mana A mana vai usar mais igual, ó E o óculos